Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje eu vou falar para vocês a respeito da minha case aqui e de tudo que eu transporto para o tiro esportivo ou mesmo para a caça. Geralmente aqui não falta nada, nada mesmo. Dificilmente eu fico na mão aí quando eu saio para aplicar meus espalhos, tá bom? Pessoal, por favor, fique até o final que o vídeo é um pouquinho longo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho vai ficar bacana, vai ficar complicado. Mas vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Para onde eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu levo água. Não tem como deixar de levar água, por isso que a garrafa é azul. Está bem usada aí, vocês podem ver que tem bastante marco, quer dizer que eu uso bastante. Então eu sempre levo água porque já tem na garrafa térmica. A garrafa térmica mantém muito tempo gelada a água. Já tem o seu copo aqui e esse vermelho aqui é o café, tá? Eu gosto de café sem açúcar, eu só tomo café sem açúcar. Então eu separo aqui por cor, né? A água é azul e o café é vermelho, tá? Tanto é que meus amigos já sabem que a garrafa vermelha tem café e a garrafa azul tem água. Então isso não pode faltar de jeito nenhum. Outra coisa também que eu não deixo de transportar é uma banquetinha aqui, tá? Uma banquetinha portátil, uma banqueta, que pode ver que está bem usada também, tá? Essa banqueta aqui é show de bola. E eu também transporto, que é horrível que você está no mato, não tem nenhum lugar para sentar, para pescar ou mesmo só para tomar o seu café. Então eu tenho aqui a minha banquetinha. Pessoal, vamos começar pela case. Essa case aqui é um case da Nautica, chamada Enigma. Ela cabe duas armas, tranquilamente, duas armas curtas. E tem muito bolso, muito bolso de mel. E ela tem essa alça para transportar e ela também tem duas alças aqui atrás, para você transportar igual mochila, tá bom? Pode ver que ela está bem usada aí, eu uso bastante ela. E agora eu vou começar a tirar tudo que eu tenho aqui e vou explicar item por item o porquê que eu tenho e o porquê que eu transporto, tá bom? Pessoal, eu vou tirar tudo primeiro e depois eu vou explicar o porquê que eu transporto, tá bom? Eu vou tirar tudo. Pessoal, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês, tá? Isso aqui é o que eu coloco dentro da case, tudo isso aqui eu coloco dentro da case para colocar no porta-malas do carro, para mim saber que está lá, tá? Não quer dizer que eu levo isso para o mato, tudo isso aqui para o mato, não. Isso aqui vai me saber que está tudo dentro da case, tudo que está aqui eu sei que está dentro da case, ou seja, se eu precisar eu vou até no carro e pego sem problema algum, tá? Quando eu vou realmente atirar, é claro que eu só levo a arma, só levo o chumbinho, mas isso tudo aqui eu sei que está dentro da case, então eu sei que se eu precisar eu posso chegar lá nele e usar. Então é praxe eu utilizar isso aqui tudo, levar isso aqui tudo para onde eu vou efetuar os tiros, para onde eu vou caçar, para onde eu vou fazer qualquer tipo de esporte, o que eu vou usar, até meus amigos também. E eu vou explicar para vocês cada item aqui, por que eu transporto, tá? Vou começar aqui pelo seguinte, vocês vão achar que é gozação. Geralmente quando a gente vai, a gente vai para a fazenda, vai para o mato, vai para o cíntio, chácara, então o que acontece? Lá tem muito sol, ou tem chuva, ou tem vento, ou tem frio, são coisas da natureza que acontecem, né? Então uma coisa que eu aprendi sempre é utilizar uma camisa desde criança, Então uma camisa longa, que nem essa daqui, tá? Que tenha bolso, porque é fácil você colocar as coisas no bolso. Eu geralmente prefiro camisas verdes ou azul, né? Eu gosto muito dessas coisas porque chama menos atenção. Não gosto muito de camuflado não, mas um verde eu gosto muito, tá? Porque é mais fácil você não chamar atenção. Mas eu tenho isso daqui, por exemplo, se eu estiver andando num mato, com um capinhão, eu simplesmente baixo as mangas aqui, ó, baixo as mangas e posso entrar num capinho e vou ter problema de coceira, pinicar, coisa parecida. Se eu estiver andando no sol, poxa vida, também não vou me queimar. Então uma das coisas que eu sempre usei e sempre uso, aprendi isso com meu pai, eu também uso uma camiseta por baixo. Por quê? Se eu vou ficar mais um dia, precisar dormir lá, coisa parecida, o que acontece? Na hora que eu tomar banho, essa camiseta de baixo está toda suada, eu tiro ela, coloco ela para lavar, coisa parecida, e continuo usando a camisa, tá? Então é bem bacana. Outra coisa que eu acho importantíssima é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é uma japona, eu chamo de japona, não sei como é que vocês chamam isso aqui, tá? Eu uso pouco, porque aqui onde eu moro é muito quente, mas à noite faz frio, à noite faz frio. Então eu coloco isso daqui para não passar tanto frio. Então ela tem muitos bolsos onde eu posso colocar chunguinho, onde eu posso colocar laverna, posso caminhar sossegado, e se eu precisar dormir no mato, vamos dizer assim, ou na beira do rio, eu não vou passar frio, tá? Principalmente à noite. Uma das coisas também que sempre me salvou, sempre me ajudou, é a rede, viu gente? Rede, olha, a pessoa que não leva a rede é complicado. Eu tenho essa rede aqui, essa rede eu comprei só para fazer o vídeo para vocês, uma rede camuflada, muito levinha, fácil transportar, e ela tem um mosquiteiro, tá? Eu nunca tinha visto, eu vi na internet isso aqui, comprei lá no AliExpress, falei, vou precisar de uma dessa. Mas eu tenho duas redes, uma rede que eu sempre levo no avião, porque o espaço do avião é muito curto, então às vezes, já aconteceu com medo, por exemplo, de sair para fazer um serviço, chegar lá naquela fazenda, não tem onde eu dormir, eu simplesmente estico a minha rede debaixo do avião e durmo lá. Já aconteceu várias vezes de eu fazer isso, de dormir debaixo do avião, ou mesmo descansar. Às vezes você para o serviço 10 horas da manhã, não vai voltar só às 4 horas da tarde, você quer deitar um pouquinho, descansar as costas, você estica a rede e você literalmente descansa, tá? Então uma rede é importantíssima. E a rede também, quando eu coloco dentro da case, que eu coloco as duas armas, eu coloco a rede assim, e também a japona, para separar bem, para não amortecer bem, para uma arma não ficar pegando na outra, para não arranhar, tá? Empenar é muito difícil. Então, rede é importantíssima. Já me tirou de situações, muitas situações desagradáveis, de você chegar lá, não ter onde dormir, você não ter onde descansar, você ter uma rede aqui. Essa rede tem um musquiteiro, eu não experimentei ela ainda, comprei só para fazer o vídeo aqui para vocês. Vou fazer o vídeo para vocês e vocês vão gostar dessa rede, que é muito show de bola, tá? Uma coisa também, que eu aprendi com um amigo meu, um amigo meu que ensinou a usar isso daqui, tá? Isso aqui chama-se Toca de Mosquito. Eu não conhecia, ele é pescador, ele me ensinou a usar isso daqui. É uma rede muito fininha, fininha mesmo. Ele usava para pescar e me mostrou, eu falei, ah, eu quero um desse para mim. Por quê? Quando você está, não precisa você estar caçando, não precisa você estar caçando, não precisa você estar no marco não. Às vezes você está em uma fazenda, tem muito mosquito mesmo. O mosquito me incomoda, entra no ouvido, entra no olho, entra no nariz. Isso aqui, olha só que show. Olha só que show isso aqui. E é tão fininha a malha, que literalmente, deixa eu colocar mais para cá assim. É tão fininha a malha, que nenhum mosquito passa nessa malha aqui. Por menor que ele seja, não passa. Então você consegue descansar, você consegue dormir. Se tiver pernilongo, então é uma maravilha, porque o pernilongo não vai chegar em você de jeito nenhum, tá? Então uma das coisas que é bem legal nessa rede de mosquiteiro aqui, se você tem uma rede, a rede já tem mosquiteiro, você coloca isso aqui, você dorme sossegado, tranquilo, aonde você estiver. Então eu aprendi isso aqui com um amigo meu, e olha, está aprovado, gostei demais da conta, tá? Essa rede aqui, muito bacana. Tem que fazer um vídeo para vocês aí que eu estou devendo esse vídeo, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês, muita gente vai dar risada, mas no carro também, eu tenho um, a Sandra tem um, minhas crianças também tem um. Chama-se guarda-chuva, tá? Eu aprendi com um tio meu, tio, tio meu, e ele ia trabalhar, ele ia para a roça e ia de guarda-chuva. Aí ele ia tanto por causa da chuva, tanto por causa do sol, porque o guarda-chuva não serve só para proteger você da chuva, serve também para te proteger do sol, do sol. Olha só, vocês vão achar que é boa ação. Esse guarda-chuva aqui, ou vou chamar de guarda-sol, se às vezes você está caminhando, está muito sol, você vai se proteger do sol, com certeza. Mas se você precisar fazer uma manutenção, se você precisar fazer alguma coisa, você vai trabalhar na sombra, tá? Você vai ficar na sombra para fazer qualquer tipo de manutenção. Eu escolhi esse guarda-chuva camuflado pelo seguinte, às vezes você vai a um local, e não tem como se camuflar para afrutar seus espaços, principalmente para quem caça a pomba. Isso aqui, você apoia, e te camufla muito fácil, você já vai estar com uma camiseta camuflada, ou uma camisa camuflada, você vai estar com esse guarda-chuva aqui, pô, você tampou, o passarinho não te vê, a pomba não te vê, adeus, já era. Então é bem bacana isso aqui, e você pode usar na cidade. Vocês vão achar que é a gozação minha. Eu uso isso aqui para lavar o quintal de casa, porque o que acontece? Quem lava o quintal de casa aqui é eu, a obrigação é minha. Eu tenho uma lavadora de alta pressão, e aqui é muito sol. Aí eu pego, olha só, eu pego, com uma mão eu seguro aqui com o guarda-chuva, com a outra mão eu vou lavando a calçada. Parece coisa de vagabundo, mas não é não, é o sol que ia te reventar mesmo. Então me protejo de um sol, com a outra aqui eu lavo tranquilamente. Então tem uma atividade tremenda. Também não sai do carro, fica no carro, e quando eu vou para o mato, eu já coloco aqui na minha case, é muito fácil, muito leve de transportar. Então o guarda-chuva também, tem várias utilidades aí, que a gente às vezes parece que é brincadeira, mas não é, resolve sim, tá? Vamos aqui aos detalhes pequenos. A case cabe duas carabinas, eu sempre levo duas, sempre levo duas carabinas, essa aqui é uma pistola carabina, muito levinha, muito bonita, e tem essa outra aqui que é compacta também, bem compacta, a uneta grande. E o cano longo, pessoal, o cano longo, você quer o cano de 20 e 4 polegadas, com supressor, eu coloco aqui dentro, coloco aqui dentro, coloco fita aqui para não abrir, quando eu preciso utilizar o cano longo, eu só retiro aqui, abro e troco aqui o cano. Para quê? Por que eu uso esse tubo de PVC aqui? Para não empenar o cano, e também para não ficar riscando, batendo uma na outra e riscando, que é plástico. Então, o cano está aqui dentro, está aqui a carabina caçadora com cilindro grande, vocês estão assistindo as duas aí, está aqui as duas, e geralmente eu transporto duas mesmo, é normal o meu aqui, uma coisa pessoal, que é muito importante, é o seguinte, se você está transportando a sua arma de ar comprimido, nunca esqueça de transportar a nota fiscal, sempre manda com a nota fiscal, quem está nas duas armas, está bom? Sempre está aqui, o certo é você plastificar, o certo é plastificar, mas eu tenho salvo em PDF, então não tem problema, está aqui as notas fiscais das duas carabinas, está bom? Agora vamos pessoal, as coisas miúdas, está bom? Vamos às coisas miúdas. Se eu vou ficar mais de um dia, na fazenda, no mato, eu levo também o meu mini cilindro aqui, de recarga, ou seja, eu posso atirar aqui e sossegar, eu tenho outro cilindro de reserva aqui, para me encher a carabina, então eu tenho aqui o mini cilindro, fácil de transportar e leve, você também leva um óleozinho, um óleozinho aqui para mim, fazer qualquer tipo de manutenção, e três coisas que eu sempre transporto, eu não levo os três, não levo os três, mas eu vou falar de canivete, cara, se você não andar com canivete, é complicado, então tem esse canivete aqui, que é para enxupar maranjo, coisa parecida, e tem todas as outras coisas aqui, mas o que eu mais gosto desse canivete, é isso daqui, a tesourinha, já me resolveu muitos problemas, por quê? Chegou uma vez que eu cheguei no mato, estava com esse canivete, tinha muito pernilongo, muito pernilongo mesmo, essas camisas aqui, que é uma telinha aqui atrás, e eu esqueci de levar aqui, minha redinha de musqueteiro, meu chapéu de musqueteiro, eu esqueci de levar, e aí eu fui lá e cortei aqui atrás, aqui atrás tem uma emenda aqui, eu cortei aqui atrás, fiz uma máscara para conseguir passar, a noite tranquilamente, caçando sem problema algum, só por causa dessa tesourinha, e tem muitas outras coisas também, que o canivete te ajuda, chave de fenda, tudo, muito bacana mesmo, tem esse outro canivete também, que eu levo junto, que é o canivete que tem alicate, tem vários outros acessórios, aqui que é muito bacana, eu já usei bastante serrinha, eu sempre levo, mas eu levo mais por causa do alicate, às vezes pode entrar um arame, no seu braço, lá você tem um alicate, você corta, é legal você ter um alicate, mas o que eu carrego mesmo, o que eu acho bacana, assim, esse sempre está comigo, é esse canivete aqui, esse canivete é um canivete estilingue, eles falam, por que você leva um estilingue? É claro, que eu levo um estilingue para onde eu vou, ele tem aqui, uma serra, às vezes você está lá na sua serra, você precisa cortar um galho, um galho que você não consegue cortar, com um canivete, você tem uma serrinha aqui, você consegue cortar aquele galho, que está te atrapalhando, a sua visada, tem aqui um outro, uma outra fisga, essa fisga aqui, quando eu mato um pouco, uma coisa parecida que já aconteceu, eu uso para sangrar o corpo, depois que ele está morto, eu desço rapidinho, sangro ele, para sair o sangue do bicho, para ele não ficar com a carne, com gosto de sangue, então eu sangro ele, eu não gosto de matar animal muito grande, eu gosto de animais pequenos, mas eu sangro ele, para sair o sangue, senão a carne fica com gosto de sangue, você dá o tiro nele, você tem que sangrar ele, e tem aqui a outra parte, que é o canivete mesmo, esse aço aqui, é um aço japonês, muito bom, muito enfiado, mas vamos falar do estilíngue, olha aqui, vamos montar aqui o estilíngue, para vocês, está aqui o estilíngue, fácil montar, por que que eu levo estilíngue, eu também levo as minhas missão aqui, porque eu mesmo faço, que é de 9 milímetros, aqui as calotinhas, por que que eu levo estilíngue, primeiramente, primeiramente, é simples, se for um animal pequeno, que eu não tiver tempo, de atirar com a caramela, eu atiro com o estilíngue, mas quem caça em selva, geralmente, aparece aquele animal, que você não quer fazer o abate, e ele fica ali, te atrapalhando, você está entendendo, fica comendo a sua selva, e eu espanto os animais, com esse estilíngue, não é para matar, é simplesmente, para espantar, dou na paleta dele, dou na, na, na traseira dele, geralmente, não atire na cabeça não, atire no lugar, que é só para espantar, ou no pé dele, então, eu uso o estilíngue, para espantar os animais, que eu não quero na selva, então, ao invés de eu evitar o disparo, com a carabina, que eu sei que vai machucar o animal, possivelmente, pode machucar ele muito, então, eu só dou uma esticadinha, assim, bem de levinho, e pá, nele ele vaza, vaza mesmo, não fica na selva não, então, eu transporto sim, meu estilíngue aqui, e a sossegada, papuxo, ok? Pessoal, outra coisa, que eu acho bacana, que é uma coisa, que todo mundo, não leva a sério, quando vai tomar, outra coisa, é isso aqui, papel higiênico, rapaz, isso não faz uma falta, tem gente que gosta de usar folha, e tal, eu não sou muito fã, então, eu levo papel higiênico aqui, na verdade, eu gosto, é de, é, lenço umedecido, porque o lenço umedecido, você limpa a mão, limpa tudo, limpa o rosto, papai, então, é mais fácil, até para limpeza, é, para higiene pessoal, né? E também serve, para você limpar a bunda, é claro. O lenço umedecido, tem a vantagem, você poder limpar a mão, limpar o suvaco, limpar o suvaco, limpar o pé, que ele está umedecido, limpar a cara, e também usa, para a sua higiene pessoal, lá, limpar o saco, limpar a bunda, e coisa tudo mais, então, eu prefiro lenço umedecido, mas na falta do lenço umedecido, vai o papel mesmo, não tem problema algum. Pessoal, outra coisa também, que eu carrego sempre, são lanternas, essa aqui é a lanterna verde, a lanterna verde, eu sempre carrego também, não quer dizer que eu levo as três, eu sempre escolho uma, deixo no cabo, é bem sossegado, coloca aqui, coloca aqui, porque aonde eu apontar a lanterna, tá? Aonde eu apontar a lanterna, tá levando também a minha, então eu gosto muito, destas lanternas aqui, tem outra lanterna branca, deixa eu ver, vamos aqui, colocar outra lanterna branca, tem a lanterna verde, deixa eu ver se ela está ligada mesmo, tem a lanterna verde, e tem a lanterna branca, lanterna verde, e lanterna branca, eu sempre gosto da arma, porque a arma sempre está na mão, né? A arma sempre está na mão, então, aonde você levar a arma, a lanterna vai junto, tá? Tem essa outra lanterna aqui, que é uma lanterna pequena, branca, mais fácil de transportar, você pode usar na mão, né? Bem facinho, e também você pode colocar aqui, não tem problema com, pode colocar aqui também, também, pode colocar aqui também, na lateral, em cima, embaixo, não tem crise alguma, tá? Então, lanterna, se você vai para o mato, você tem que levar, não importa se é uma verde, se é uma branca, lanterna, você tem que ter em mãos, É muito importante, lanterna, eu nunca saio sem lanterna, tá? É bem difícil você ver eu sem lanterna, até na minha bolsa, sempre tem lanterna, ok? Então, lanterna, eu acredito, ser um dos itens importantíssimos, que não pode faltar, tá? Então, está aqui as lanternas, ok? Outra coisa que eu acho importante, é a munição, que eu acho que é o principal, adianta você ir para o mato, sem munição, então, eu geralmente, levo três latinhas de munição, que está aqui, uma, duas, três, então, sempre tem que ter munição, senão, não adianta você nem ir, né? Eu acho que, na verdade, os dois itens mais importantes, é arma e munição, o resto, aí você passa sempre, mas arma e munição, você não pode ficar sempre. Outra coisa, é o meu kit arbo, porque eu não sei qual o tamanho de animal, que a gente vai abater, então, tá, mas é que o kit arbo, também, eu sempre levo, não levo muita flecha, não levo só uma seis, é o suficiente, isso aqui não pode ficar tirando as toas, tá? Porque, é caro, se você vem certo, não sei, não é barato, kit arbo, e, tem aqui um outro item, também, aqui ó, tem até outra latinha de munição, que não sai daqui, tá? As chaves allen, né? As chaves allen, tá aqui, eu geralmente coloco uma latinha, junto com a chave allen, então, tá aqui, uma latinha de chuminha, que é a chave allen, e as chaves allen, para fazer manutenção, essa arma só precisa, de duas chaves, para fazer manutenção nela, tá? agora, tem outros acessórios, aqui, que precisam de outros tipos de chave, tá? Então, tá aqui. Outro item, que eu acho importante, que às vezes, você está caminhando no sol, é esse, boné, árabe, tá? Ele protege a nuca, aqui, então, você pode colocar, esse boné árabe, e pode colocar, vou até acumular aqui, para vocês, outra coisa, que sempre está aqui, porque não ocupa espaço, não, tá, pessoal? Ó, você coloca, boné árabe, principalmente, para quem pesca, fecha aqui, pronto, aqui, você está protegido, tanto contra o sol, né, aqui, a plaseira no sol, o ouvido do sol, e também, aqui, a parte da frente, para montar mosquito, então, você fica, literalmente, muito protegido, contra mosquito, contra o sol, então, pô, eu acho bacana, não ocupa espaço, é fácil de transportar, então, vale a pena, sim, você ter isso aqui, não é nada absurdo de caro, tá, outra coisa, também, que é para a higiene pessoal, é um sabão, tá, eu sempre levo sabão, não levo sabonete, nem nada, porque o sabão é bastante, às vezes, você se ruja muito, principalmente, se você pega um animal, que está com bastante sangue, você pega, lava, é fácil, eu, quando era moleque, sempre usava sabão, usa até hoje, não faz mal, não cai cabelo, não cai nada não, tá, é bem tranquilo, então, você leva uma barra de sabão, para a higiene pessoal, então, não falta mesmo, outra coisa, aqui, para a higiene pessoal, também, que não falta, é o fio dental, é o fio dental, o fio dental, até nem sinto falta não, mas o fio dental, é importantíssimo, para você fazer, essa higiene pessoal, principalmente, se você estiver comendo carne, é horrível, você dormir, sem escovar o dente, imagina sem o fio dental, então, o fio dental, pelo menos, tira aqueles restos de carne, lá, você consegue passar, um ou dois dias, sem escovar os dentes, outra coisa, que eu acho importante, também, que o fio dental, ele funciona, como um barbante, como uma linha, às vezes, você precisa amarrar alguma coisa, você pega o fio dental ali, se é fio ou é fita, é, isso aqui é fita, fita é mais resistente ainda, do que o fio dental, isso aqui é fita, então, eu sempre carrego, outra coisa, muito chata, que acontece, quando você está caçando, quando você está pescando, dando tiro, é você passar mal, ou alguém passar mal, então, é horrível, acaba com a sua diversão, acaba com a sua pescaria, acaba com a sua caça, então, está até ousado aqui, eu sempre levo, relaxante muscular, que é o Dorflex, é difícil você achar, contra indicação, contra Dorflex, então, eu sempre levo, se eu estiver com uma dor de cabeça, um amigo meu, tiver com dor de cabeça, eu já tenho aqui, tem aqui também, um anti-inflamatório, que é o Ibuprofeno, eu já tomei um aqui, onde você viu atrás, tomei um, então, eu sempre carrego, porque às vezes, você dá uma pancada, cai, dá uma paulada, acontece algum tipo de acidente, que não corte, sem corte, tipo uma pancada, uma martelada, a arma, cai em cima da pele, a coisa parecida, então, você tomando Ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, já vai amenizar a dor, até você chegar na cidade, tomar medidas melhores, né, outra coisa, que é horrível, é horrível mesmo, é você estar na roça, é você estar lá, na sua caça, na sua peça, você está lá, com dor de estômago, então, eu sempre levo também, um anti-ácido, tá, esse aqui é o Pepsamar, tá bom, o Pepsamar, acaba com a razia, acaba com a queimação, então, tenho sempre, todos meus amigos, sabem que eu carrego isso, então, todas as vezes, que eles estão passando mal, eles vêm de mim, que sabem que eu tenho, tá, então, são itens, não quer dizer, que eu vou levar, até aonde, eu vou caçar, aonde eu vou atirar, aonde eu vou pescar, mas, eu sei que está no carro, tá, eu sei que está lá no porta-malas, está dentro da minha case, então, está lá, eu sei que se eu precisar, está lá, então, tudo isso aqui, eu acho importante, transportar, e não ocupa espaço, não ocupa espaço mesmo, então, eu sempre tenho, outra coisa, que eu acho bacana, eu transporto, não estou dizendo para você transportar, é um headphone, as vezes, eu baixo um filme, as vezes, eu baixo um YouTube, as vezes, eu baixo música, então, chega a noite, que eu quero dormir, lá na minha rede, que eu não quero incomodar ninguém, eu coloco meu headphone ali, e fico escutando música, eu fico vendo vídeo, sem incomodar ninguém, e durmo tranquilo, então, eu sempre transporto também, um headphone aqui, que as vezes, tem gente, que não quer ouvir a sua música, não quer ver seu filme, então, você fica ali assistindo seu filme, geralmente, de madrugada, geralmente, baixado da união, geralmente, pescando, geralmente, caçando, então, é bem tranquilo aí, que é um lazer que eu tenho, que as vezes, eu baixo os vídeos, ou baixo o YouTube, ou as músicas, eu fico ali olhando, passo uma hora, as horas, ele dá o sono, e eu durmo, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, é um vídeo longo, não quer dizer, que você deva ter tudo isso, que você deva comprar tudo isso, eu só estou dizendo, que é o que eu carrego, é o que não me incomoda, e que você tiver, alguma ideia, uma melhor ideia, e pô, deixa nos comentários, ah, eu levo isso, levo aquilo, que é bacana e tal, é legal a gente saber, eu levo isso, sempre, tudo que eu precisei, eu sei que estava lá, tudo que eu precisava, eu sei que estava lá, é um negócio que não ocupa espaço, é só uma case, tá, então, tem tudo ali, eu posso passar um, dois, três dias com isso aqui, tranquilamente, tá, porque geralmente, eu levo uma camisa, uma camiseta, e aquela japona, tá, o sabãozinho aqui, que nem eu falei para vocês, se eu precisar dormir lá, eu lavo a minha cueca, deixo secando de noite, e no outro dia, eu estou usando, sossegado, tá bom? pessoal, muito obrigado, e até a próxima, valeu! Música Música